Durante essa semana, o comércio deve dar uma pausa por causa do feriado de Semana Santa. A presidente do Sindicato dos Comerciários de Parnaíba, Eliana França, diz que na próxima quinta-feira é a previsão para o fechamento dos estabelecimentos. Será às 15h, abrindo no sábado e encerrando às 13h. Algumas empresas fizeram acordo no sábado, fechar o sábado para compensar em outra data. Véspera do dia do pai, que é com pagamento de hora extra, ele compensa, tem o pagamento da hora extra. Há lojas, inclusive na área central da cidade, que só abrirão as portas na terça-feira. Já que na próxima segunda-feira, dia 21, é dia de Tiradentes, mais um feriado. Outro corredor comercial da cidade, Avenida Pinheiro Machado, com João Silva Filho, praticamente não deverá fechar as portas, na quinta-feira, funcionando durante todo o final de semana. Para esse comerciante, o feriado prolongado é momento de descanso, mas também de perdas para o comércio local. Já que todos os estabelecimentos devem cumprir a determinação do sindicato para fechar na quinta, mesmo que traga um impacto negativo na próxima terça-feira. Na verdade, é ruim demais. Por quê? Porque as contas não param. E quando o comércio fecha, os feriados atrapalham muito para o comércio. Quando chega, vamos dizer, quinta, sexta, sábado, domingo, segundo, e na terça-feira, às vezes até a pessoa não vem trabalhar com ressaca, cansado de alguma coisa que faz, aproveita a Semana Santa, come muito, come e bebe muito, é isso que o pessoal se preocupa com as coisas. Então, quando chega uma época dessa que tem um feriado desse, quando chega na segunda-feira, o cabo não sabe nem como vai começar a fazer os pagamentos dele, porque tu não tem dinheiro.